Through all these cities and all these towns It's in my blood and it's all a rap I love you now like I loved you then This is the road and these are the hands From Moose and Beach to those Memphis Knights The Caber Pass to Vancouver's Lacks And Thunder Hollow. Tem um circuito de terra lá. É isso que eu quero. Correr contra corredores de verdade. Muito público. Sem pressa de encontrar. Vão ter vários urubus em cima de você. Paparazzi. Preciso muito disso, gente. Ah, deixa comigo, chefe. Eu sou um perito nos disfarces. Agora você está oficialmente reconhecível. Nem vai ser incomodado. O grande trelâmpago McQueen. Eu estou sentindo, gente. Nesse é a noite em que eu vou me dar bem. Acerta o seu aí que eu arredondo o meu aqui. Bora, Mac. Eu tenho que chegar lá antes do dia que tem uma reunião com a de novo. Ah, olha só os caminhões dormindo. Oh, rapaz. Eu não sei se eu vou conseguir aguentar. É claro que vai, Mac. Olha, vai ser fácil. Eu fico acordado contigo. A noite inteira? A noite inteira. A noite inteira. Agora eu vou conseguir aguentar. Eu vou conseguir aguentar. Eu vou conseguir aguentar. Eu estou feliz. Tô louco! Que música bonita. Ô, Wingo! Tô mudando cara de pista. Eu devolvo pra você. Opa, agora eu errei. Você tá de férias? Essa mão não é rota. Ele vai dar um espelho! Saúde! Puxa! Não se deve dirigir quando se está resfriado. Sai! Você tá aqui! Graças ao fabricante! Você tá vivo! Mac! Você tá aqui! Eu não acredito! Você é um polírio pro meu para-brisa. Chefe, desculpe eu ter te perdido. Eu te confiso pelo meu erro. Mac! Não acredito que você tá aqui. É a máquina mais veloz do mundo que tá aí? É você, Harvey? É, ele tá aí atrás. Saiam pra lá, seus parasitas! Esse aqui é o meu melhor lado. Mac, obrigado por ser minha equipe hoje. Ah, não esquenta, garoto. Era o mínimo que eu podia fazer. Reabastecimento é o meu apelido. Ah, é? Ah, não é não.